Estou aqui em Pelotas com a Jayana Nicareta, ela estuda Engenharia de Petróleo na Universidade Federal e é vereadora na cidade de União do Oeste, Santa Catarina. Você viveu lá com uns 8 anos de idade, completou na verdade 18 anos, 10 dias antes do dia da eleição, assim como eu também fui eleito vereadora aos 8 anos na minha cidade de Dois Irmãos. Jayana, como é essa experiência de começar tão cedo na política? Acho que você me entende, a gente teve uma trajetória, começou mais ou menos parecida, da veriança, que eu acho que a veriança é a escola pela qual todo político deveria passar, é lá que tu aprende o básico para crescer na política. Acho que a gente percebeu principalmente, Marcelo, acho que pode me ajudar a falar sobre isso, mas a dificuldade que o jovem tem de entrar, concorrer com nomes que já estão há tempos, com as ideias que nunca são retocadas, com o dinheiro de quem usa da máquina para conseguir voto. Tenho esperança, Marcelo, quando eu vejo jovens como você se candidatando, dando a cara a tapa, manifestando uma opinião que hoje é tão mal vista e que poucos têm coragem de defender, quando atos como esse acontecem, acho que todo mundo se enche um pouco mais de esperança. Eu queria poder contar com o teu voto nessa eleição, mas Santa Catarina não tem como, né? Mas eu posso pedir que votem Marcelo 11.022, um jovem que defende bandeiras e valores que já estão escassos na política, porque a gente tem que renovar a esperança, tem que fazer algo para mudar a situação que não está boa.